Música Hoje é um dia de encontrar os parceiros da escola. Nós, no ano de 2017, tivemos a honra de contar com a colaboração de vários parceiros das nossas diversas escolas, da rede pública do Estado. Esses parceiros foram fundamentais para que nossas escolas pudessem galgar um outro patamar. Por exemplo, a maioria das nossas escolas estavam sem regularização há muito tempo e nós tivemos um número muito importante de escolas regularizadas com a ajuda desses parceiros. Ser parceiro da escola é você estar perto da escola, dentro da escola, juntamente com a gestão. Então, ter esse contato direto com a gestão, buscando mecanismos alternativos que melhorem o processo de ensino, a aprendizagem da escola. Na escola Socorro Smith, nós já conseguimos a instalação elétrica nesse contato direto com a escola e a sede. Então, venha a ser parceiro também. Nós já temos um planejamento para 2018 para essas escolas. Estou aqui no evento participando para valorizar ainda mais a questão dos parceiros, porque muitos projetos, o processo burocrático dentro da sede, eles nos ajudam, nos valorizam. Muitas conquistas para a escola, eles facilitam. E eu espero que agora em 2018 essa parceria aumente, com muito mais conquistas para que a gente consiga fazer realmente com que as escolas avancem nesse processo educacional que a gente precisa muito. Com esta parceria, ela veio facilitar bastante a vida do gestor dentro da escola. E isso veio nos proporcionar vantagens. O que levaria dois, três meses para ser resolvido, a nossa espacial nos auxilia e logo está pronto. Esse ano de 2017 foi repleto de muita valia para a gente, porque nós agregamos um projeto de educação e segurança pública, de modo geral. E para a gente foi muito valioso, uma experiência bastante positiva, e o projeto que vem dando certo. São resultados, são grandes resultados, e só temos a agradecer essa parceria da gestão compartilhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto